E ele continua, Carlão, esse movimento de queda na última semana pode ser reflexo de alta de juros e deterioração do cenário externo? Olha, na minha visão é reflexo de instabilidade completa emocional, na minha cabeça é reflexo de uma leitura claramente, extremamente equivocada de como está a economia global, relações comerciais globais, mas novamente, eu falo agora da minha visão e o longo prazo mostra se eu estou certo ou se eu estou errado. Ele continua, ele é exemplo, China com restrição, desaceleração dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos estão com um mercado de trabalho extremamente apertado no sentido positivo da coisa, de tendo dificuldade para contratar mais. Um pedaço considerável da inflação é causado pura e simplesmente por fatores exógenos que devem arrefecer com um pouco mais de passagem de tempo e resolução de algumas questões. Eu acho que existe uma incapacidade de olhar 4 ou 5 movimentos à frente na mesa de xadrez. Eu acho que assim, não sei quem está familiarizado com xadrez, mas o ponto que eu vejo nesse momento é comeram o peão e a pessoa desesperou como se aquilo ali fosse o início do fim de todo jogo de xadrez. Se você olhar alguns passos à frente, eu acho que a coisa fica um pouco mais clara, mas eu entendo perfeitamente que tem gente que simplesmente não tem o estômago, a espinha dorsal ou a capacidade de lidar com o psicológico mais forte, de pressão desse jeito, que fique tenso e justamente saia de perto, justamente fortalecendo aquela força vendedora. Eu não vejo qualquer racional para o que está acontecendo. Se aquilo ali é reflexo da impressão que se tem com alta de taxa de justiça, você tem que perguntar para quem está vendendo, certo? Eu estou completamente alocado e assim, zero, zero preocupado de verdade. Acho que daqui a pouco a gente vai ver. Diga de passagem, a gente teve um momento parecido com esse, de desespero completo e aí com um pouco mais de motivo, mas durante a pandemia também, desespero completo. A galera, é o fim do mundo, vai acabar, a gente vai morrer todo mundo. E olha, na sequência daquilo, a gente vê o quê? Se você olhar o gráfico na bolsa, você vê um retorno considerável para cima, certo? Então, assim, por quê? Porque grande parte daquele pânico era completamente descabido. Acho que o que falta é um, sei lá, um Prozac, alguma coisa assim, no cafezinho do pessoal. Não vejo racional para esse desespero todo. Até porque ficam reciclando a mesma coisa que já se sabia que ia acontecer e a coisa continua tendo efeitos negativos. Os juros a aumentar não é uma novidade de agora, certo? Então, assim, eu acho engraçado a galera sofrendo mais uma vez pela mesma notícia que foi dada lá atrás e que foi dada dois meses depois e que foi dada três meses depois e que efetivamente, eventualmente foi feita e a galera apanha aqui, apanha aqui, apanha aqui, apanha aqui. Eu acho um pouco estranho, mas novamente, é questão de aguardar, eu não estou com pressa, é questão de aguardar os ânimos arrefecerem e a galera voltar a uma racionalidade, um delta a mais, casada com a realidade e ponto. Não vejo racional nenhum que justifique isso. Que pancada, hein, mestre? Está difícil essa bolsa, hein? Você é mais experiência que nós no mercado. O que você está achando desse movimento? Valeu. Eu estou achando que, novamente, é falta de capacidade de lidar com um pouco de tensão. O ser humano, em geral, tende a não lidar muito bem com situações de pressão, de risco, de um pouco mais caóticas. Eu acho que tem muita coisa acontecendo para a galera conseguir digerir de modo que o pessoal reage mal. Pega as situações na família de vocês. Imagino que não deva ter poucas situações na qual a criança tropeça no chão e aí cai e bate o rostinho no chão e aí a família, como um todo, entra em desespero completo porque tem um pouco de sangue no rosto, porque cortou um pouco a boca, alguma coisa assim. Pânico. Generalizado. Desespero total. E aí, depois que se descobre que não é nada demais, volta a ser tudo normal, se faz um curativo, acaba descobrindo que nem médico precisa e por aí vai. Esse tipo de coisa acontece. ou quando algum barulho é feito em algum local da casa e as pessoas entram naquele pânico porque, ai meu Deus do céu, estão invadindo a casa. E aí descobre-se que é só um passarinho que bateu na janela ou qualquer coisa do gênero. Isso acontece corriqueiramente com o ser humano. Eu contei tempos atrás aqui de uma situação que eu vivi no Rio de Janeiro, da questão do arrastão. A gente estava na praia, estava sozinho, na verdade, tinha uma galera na praia e, de repente, uma pessoa começa a levantar e, se não me engano, o cara levantou para meio que pegar no celular, mas ele levantou meio bruscamente para pegar o celular no chão. E aí uma mulher tomou um susto e meio que deu uma caminhada mais forte para o lado. Aí um pessoal que estava em volta achou que era alguma coisa e começou a levantar para correr. Quando você tem cinco, sete pessoas fazendo aquilo, a praia inteira daqui a pouco estava correndo. Certo? Por quê? Porque aquela sequência de movimentos que passavam a impressão de que talvez alguma coisa estivesse acontecendo fez com que a galera da praia preventivamente saísse correndo. Eu não acho que tem racional para aquilo, mas, assim, novamente, passou aquele momento e todo mundo voltou para as cadeiras de praia e viu que não era nada e faz parte da vida e dando risada da situação. Acho que no mercado está acontecendo a mesma coisa. Tem alguns pontos para avaliar com relação a risco no mercado? Com certeza. Algum deles justifica queda de 70% em ativo? Claro que não. em ativo que está rendendo bem, operando bem? Claro que não. O Doutor Prev está com uma operação indo super bem. Klabin, super bem. Imagino eu que o Banco do Brasil vai vir super positivo, porque o BBSL, o BB Seguridades, que é um pedaço considerável do componente que compõe o resultado do Banco do Brasil, veio o maior lucro da história deles. Volto a reforçar, a galera está olhando a febre do paciente, que é um sintoma. Eles estão olhando a parte sintomática do paciente e achando e chutando qual é a doença. Então, assim, a galera está olhando a febre, que é um momento de pressão, inflação, tensão geopolítica, tudo bem. Eles estão olhando a febre e aí eles estão acreditando, inferindo que aquilo ali se dá por uma infecção generalizada, quando, na verdade, eu vejo como uma gripe, um pouco mais forte, mas é isso, é uma gripe, certo? Então, assim, você querer julgar pelo sintoma vai levar você a tomar decisão com base em insanidade. Assim, toda vez que eu vejo comentário sendo feito de forma negativa com relação aos ativos que tem a carteira, podem ir lá procurar no vídeo dos ativos. é sempre falando do quê? Do preço do ativo. Nunca é falando da operação. Por quê? Porque é aquela coisa da retroalimentação. Muita gente não entende como é que funciona a operação, muita gente não tem o que questionar na operação. Clabin, por exemplo, o resultado não foi positivo? Não tem o que questionar? O Doutor Prev não foi positivo? Então, assim, log, você não tem o que questionar na operação? Então, o que se fala? Se fala do sintoma, do preço. só que o preço não tem lhufas a ver com a operação grande parte das vezes. O preço tem a ver com a expectativa, com o entendimento do mercado, com a tensão do mercado, com o psicológico do mercado. Tempos atrás, eu falei aqui, é o equivalente a eu olhar através da janela o paciente na cama e começar a entrar em desespero e todo mundo entrar em desespero porque alguém está chorando. certo? A pessoa está chorando porque está vendo alguém na cama do hospital não quer dizer que a pessoa está morrendo, quer dizer que a pessoa está chorando. O que está acontecendo no mercado agora é a pessoa ver o preço caindo, que é o equivalente a alguém chorando na frente de alguém em uma cama de hospital e aí aquilo dali está fazendo com que a pessoa pense meu Deus do céu, fim do mundo. Por quê? Porque o preço está caindo muito agressivamente. O preço está caindo muito agressivamente porque tem um bando descontrolado operando o mercado. É basicamente isso. Ah, Cassiano, você não sabe o que você está falando. Eu não tenho problema nenhum com a questão do ego. Daqui a pouco vai passar um tempo e a gente vai ver. Na pandemia foi a mesma coisa, certo? O desespero, não, você não está entendendo. É o fim do mundo. Vai durar para sempre. Nunca vai recuperar e blá, blá, blá. E na de implante as operações vão afundar e nada daquilo aconteceu, certo? Então assim, acho que vale a pena acalmar, deixar o longo prazo. O lance de que pancada seria uma pancada se eu tivesse que vender o ativo agora. Se eu não tenho que vender o ativo agora, é um momento no qual o ativo oscila, possivelmente me abre possibilidade de reduzir preço médio. Então assim, olha, eu honestamente estou vendo um momento bem auspicioso para o mercado. Acho que vamos ter novidade logo, logo no portfólio do canal. Carlão, mestre, a preocupação com alta da inflação no mundo pode disparar aversão ao risco e podemos estar entrando em um período mais longo da Bolsa, onde os ativos podem demorar um tempo maior para valorizar? Pois é, tudo com fabulação. Assim, se a preocupação com a alta da inflação tiver uma disparada da aversão de risco, que é o que está aparecendo, que está acontecendo, eu chamo esse nome bonitinho, científico em latim de disparada de aversão de risco de pânico generalizado de um bando de frouxo. Mas assim, podemos chamar de disparada na aversão de risco. na minha cabeça é descontrole emocional. De qualquer forma, pode sim haver isso. A questão é que assim, se isso acontecer, que parece que está acontecendo, pânico generalizado, isso dura até o momento em que a inflação se mostra não estrutural. E aí, ponto. É a mesma coisa que aconteceu com a pandemia. Tinha um pânico generalizado de nós vamos ter um mundo pandêmico para todos sempre, nada vai dar certo, tudo vai morrer, a minha vida vai acabar, eu vou estar numa cama de hospital sozinho daqui a pouco. E não foi isso que aconteceu. A hora que começa a aparecer que não é isso que vai acontecer, aí as coisas começam a voltar ao normal e a gente tem aquela subida do Ibovespa naquela época para níveis mais palatáveis do que estava durante o março lá de 2020, certo? Então assim, pode ser que isso aconteça? Pode ser. Mas vai durar o tempo que durar a capacidade justificativa da questão da inflação. Eu não vejo a inflação como estrutural. Então esse tempo que vai durar é até a inflação começar a mostrar que de fato tem vínculo com fatores exógenos, que de fato tem um ponto final ali que de fato não tem uma força para continuar ampliando e aí todo mundo vai falar ah, não era bem assim e aí vai voltar ao normal. Então assim, pode acontecer isso? Pode, mas vai durar enquanto durar esse medo todo. Esse medo todo não consegue durar se a inflação começar a cair. Se eu tenho resolução paulatina das cadeias de suprimento essa inflação começa a cair. Se eu tenho algum nível de arrefecimento no crescimento por algum controle monetário redução de gasto fiscal essa inflação começa a cair. Se eu tenho resolução ou redução no nível do embate da invasão da Rússia da Ucrânia pela Rússia essa inflação vai cair. Então assim, é uma questão de aguardar um pouquinho para toda aquela galera que falou que era o fim do mundo novamente aprender que não é bem assim que a coisa não é bem assim que não é meteoro o tempo todo que não é o fim do mundo o tempo todo mas o ser humano tem uma aderência considerável a gostar de um pânico e de um desespero. Então assim, é uma questão de aguardar, certo? Durante a pandemia foi assim e agora vai ser assim de novo com menos motivo ainda. Carlão, mestre, na sua visão o cenário político interno tem alguma contribuição para a volatilidade? Volto a reforçar o que contribui para a volatilidade é tudo que deixa todo mundo desesperado. Então qualquer coisa o cara bater o dedo no pé da mesa naquele dia e machucar o mindinho tem contribuição para a tomada de decisão dele no final do dia. Isso não quer dizer que é racional mas com certeza tudo que deixa ele um pouco mais tenso contribui. Então assim, a gente ter duas, duas, basicamente uma bipolaridade na eleição contribui para a falta de tranquilidade de alguns para a tranquilidade de outros e por aí vai. A questão é assim, o que contribui para a volatilidade não é de fato o que acontece no mundo real é a percepção que se tem do que acontece no mundo real. Outro exemplo durante 60, 70 durante as décadas de 70, 60 alguma coisa assim uma época dessas mais antigas eu não estava vivo naquela época não lembro de cabeça mas teve um show de rádio chamado The End of the World ou O Fim do Mundo alguma coisa assim mas o show de rádio falava aliás virou um filme com Tom Cruise e o caramba não lembro agora o nome mas o show basicamente era uma novela que basicamente narrava a invasão do planeta Terra por marcianos e aí uma galera que ouviu aquilo sem qualquer nível de bom senso ou capacidade crítica de questionar o que eu estou ouvindo no rádio entrou em pânico completo desespero e durante um tempo você vê aquela informação se propagando você teve pânico generalizado porque marcianos da novela estavam invadindo New Jersey nos Estados Unidos certo? Então assim você pode dizer ali acho que o mercado não estava aberto no dia nem nada acho que era de noite o show que passava na rádio mas assim a pergunta pode ser feita mestre na sua visão uma novela falando de marciano invadindo a Terra tem alguma contribuição para essa faculdade? Pode ter porque depende da compreensão guerra dos mundos o Paulão já me mandou aqui guerra dos mundos exatamente pode ter porque não depende do fato ser relevante efetivamente o que depende é da minha percepção do fato me levar a entrar em pânico a ponto de tomar algum nível de decisão que faça afetar o mercado dado que todo mundo afeta o mercado tudo que eu preciso é de um fósforo e um pouco de gasolina para que todo mundo entre em pânico generalizando volto a reforçar outro exemplo bom filme do Batman eventualmente filme do Batman é o que? é alguém que quer ligar o estopim para fazer a galera geral entrar em pânico se não me engano aquele com o Bane foi assim se não me engano o outro com com aquele o espantalho foi assim esse agora recente é a mesma vibe ele quer estourar e causar pânico para entrar tudo em colapso é a mesma vibe sempre se eu tenho desespero suficiente que eu perco o controle daquela civilidade do ser humano a coisa desanda para o pânico generalizado e é basicamente isso que está acontecendo então assim obviamente não no sentido Batman da história não no sentido mercado financeiro mas o que a gente tem agora é tomada de decisão com base muito mais no emocional frágil do pessoal que está envolvido do que propriamente alguma coisa fundamentada pega pegue as pessoas e pergunte por que você está liquidando Ocean Pack Neo Grid as respostas que vão vir são respostas que a análise mostra que não faz sentido ou são respostas de tu não está vendo você está errado o preço está caindo o preço está caindo é sintomático do pânico generalizado não é é a mesma coisa que durante ali a novela do Guerra dos Mundos por que você está correndo você não está vendo porque o mundo está sendo invadido não o mundo não está sendo invadido foi comprovado não mas está todo mundo correndo sintomático a galera está reagindo em cima do sintomático tá então assim eu acho que isso não é sadio eu não tomo decisão nessa vibe mas novamente pode pode acontecer o diabo 4 com certeza o diabo 4 com certeza o diabo 2 com certeza A CIDADE NO BRASIL